Olá meninos estamos aqui para gravar aí mais uma aula de arte de vocês né eu vou precisar que vocês estejam com livro de arte então por favor peguem aí o livro de vocês tá enquanto vocês pegam eu vou compartilhar o livro com vocês tá bom então só um minutinho Ah é e abram na página 124 do livro tá bom abram para mim aí na página 124 E aí 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 vamos lá nós estamos falando sobre teatro né sobre a linguagem teatral, e hoje nós vamos falar sobre alguns tipos de teatro que ocorreram no mundo, né, a partir do século XX. Assim como na arte, lembra que vocês viram? Só um minutinho, deixa eu achar aqui. Não, não é isso. Ixi, tá bem mais pra frente. Bom, então teatro, assim como a arte, no início do século XX, ele acaba, né, sofrendo as influências que estavam acontecendo no mundo. Então lembra que o ano passado vocês aprenderam sobre o expressionismo, o futurismo, o surrealismo, o abstracionismo, todos aqueles ismos que eu falei que eram do modernismo, né, no mundo? Isso também influenciou a arte teatral. Então nós tivemos também, no início do século XX, o teatro expressionista, e o teatro futurista, e o teatro épico, que são as formas de teatro que nós vamos falar hoje, tá? Então um pouco de história da arte. Teatro no século XX, né? As experiências e inovações que ocorreram ao longo do século XX deixaram como legado ideias e propostas que redefiniram a noção do que é um teatro e influenciam artistas até os dias de hoje. A seguir vamos conhecer alguns dos movimentos que encadearam, desencadearam condições para que surgissem o teatro do absurdo. Lembra que nós falamos do teatro do absurdo na última aula? Então agora nós vamos, né, ver aí quais foram os teatros que influenciaram o teatro do absurdo. Porque o teatro do absurdo é um teatro contemporâneo, né? E esses que nós estamos vendo agora são teatros do modernismo, né? Teatros modernos, mais antigos do que o teatro do absurdo. Primeiro, o teatro expressionista. Para começar, nós vamos lembrar do que é o expressionismo na arte. Lembra? Expressionismo, expressar sentimentos e emoções através da arte. Então os quadros eram bem coloridos, bem marcantes, bem expressivos, como por exemplo os rostos dessas máscaras aqui, né? Do M. Nod. Aí olha só. Surgido na Alemanha, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, O expressionismo pode ser considerado uma fusão entre o pessimismo e o cenário desolador do pós-guerra com a tradição da literatura fantástica. A Alemanha, um gênero literário em que narrativas estão centradas em elementos não reconhecíveis na realidade. Frutos da imaginação dos autores. O expressionismo se fez presente nas artes gráficas, na pintura, na escultura, na literatura, no teatro, na música, na dança e no cinema. As obras de artes visuais expressionistas eram carregadas de cores fortes e formas distorcidas que expressavam a angústia e o desespero, como essa aqui do lado. Aí no teatro, agora sim, especificamente no teatro, que é o que a gente está querendo falar. O teatro expressionista, ele explorava a explosão descontrolada da emoção. Para tanto, propunha roteiros completos de suspense e cenários distorcidos e expressivos. Como a época foi marcada pelo desrespeito aos direitos humanos, o teatro expressionista também tinha a função de denunciar essa situação. Uma das técnicas mais marcantes dessa forma teatral é a mudança de identidade dos personagens, que podem assumir o papel de coisas e vice-versa. Distorcendo a realidade, inspirados pelo romantismo, o que era o romantismo? Era o movimento artístico e político-filosófico surgido na Europa nas últimas décadas do século XVIII e até meados do século XIX, que buscava um nacionalismo a fim de consolidar os estados nacionais da Europa. O romantismo valorizava a criatividade do indivíduo, a imaginação popular, tendo como valores a paixão, o amor, a natureza e o nacionalismo. Os dramaturgos do teatro expressionista já não. Os dramaturgos do romantismo valorizavam o amor, a paixão, a natureza e o nacionalismo. Já os do teatro expressionista criavam textos repletos de exageros e deformação das figuras, que buscavam a expressão de sentimentos e emoções por meio da ação antinatural. Então, eles também tentavam, o teatro expressionista tentava expressar sentimentos e emoções, mas através de uma ação antinatural, ou seja, algo diferente. É onde o ator podia assumir o papel de alguma coisa e vice-versa. As peças e os roteiros cinematográficos expressionistas, tal como o roteiro do filme O Gabinete do Senhor, do doutor Galigari, lançado em 1920 por Vienne, exibem um clima intenso e tenebroso. O teatro e o cinema expressionistas marcaram um estilo que é utilizado até hoje, tanto em peças de teatro como em filmes. Aí vocês estão vendo uma cena do filme, o gabinete do doutor Galigari. Olha só, tudo bem sinistro, tenebroso. Digamos assim que deu início aos filmes de terror mais pra frente, aqueles filmes de suspense, que seriam inspirados nesse teatro expressionista, para expressar sentimentos e emoções através da obra. Dá para ver que ela está com medo, ele está assustado. Então, através dos rostos, você consegue identificar sentimentos. Bem, nós vamos continuar com o livro, então não guardem o livro, deixem o livro abertinho aí, mas eu vou mostrar agora uma outra coisa para vocês. Mostrar um slide sobre o teatro expressionista. Então, olha lá. Já falamos, né, sobre o teatro, o que que era o expressionismo, então agora nós vamos direto para o que era o teatro expressionista. Ele era antirrealista, não utiliza falas coloquiais, ou seja, era através mesmo dos gestos, da encenação. Ele não tinha falas coloquiais. Não utiliza elementos familiares, ambientes, desculpa, familiares no palco. O cenário é um espaço essencial da cena. Não utiliza uma postura individualista. Utiliza antagonismos na cena. E é um teatro revolucionário que busca atingir o público de uma forma direta. Os elementos cênicos objetivam causar choque ao espectador. Então, por exemplo, nesse caso aqui, olha lá. Tinha um caixão, né, tinha o cenário todo distorcido, ó, com a janela errada, como se as paredes estivessem tortas. Então, o intuito era realmente causar choque ao espectador. É uma reação ao realismo e o naturalismo. As sombras distorcidas deformam o palco. A maquiagem é caricata e grossa. A interpretação é repleta de sentido e emoção. E os personagens, por vezes, são coletivados. Ou seja, mulher, o homem, o jovem, o velho e assim por diante. A cena, a tradução plástica da alma, da emoção. Mais algumas fotos, ó, do espetáculo, do filme, né, do gabinete, que é um exemplo de teatro expressionista. Aí aqui tem alguns dramaturgos que foram expressionistas, mas que nós não vamos falar agora sobre eles. Agora eu quero mostrar pra vocês um trechinho de um teatro expressionista, pra ver se vocês... Só um minutinho que eu vou desligar o som. Esqueci, eu tenho que desligar o meu som pra vocês conseguirem ouvir o áudio, tá? Tá? Entra aí Tchau 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 Amém. Amém. Sim, aqui podemos dormir muito bem. Mas antes nós devemos saber de onde vem ele. Isso não tem importância. Quem quer se preparar, onde vai? Vamos dormir debaixo de cima da chuva e deixar de lado essa história de bem. Ah, não é verdade. Ele já estaria em todos os portos que nos ouviam aqui nós. E tudo por causa dessa somaldita maria de me tomar precauções. Eu acredito que o que importa é tratar de dormir. O que importa é saber onde vem ele. Ainda não. O que importa é saber onde ele vai. Eu continuo filmando. O importante é saber onde vem ele. É, enfim. Eu vou me mostrar, infelizmente, e nem cheguei no rosto. O importante é saber onde vem ele. Sim, é isso. Saber aonde vem o vento. Saber onde ele vai depois que vem. Olha, pra mim vocês podem dizer o que vocês quiserem. Me parece que o mais importante agora era tratar de dormir o mais rápido possível. É isso. Não existe nada mais fácil. Vamos dormir. E depois? É. É. E depois? Depois? Nós perdemos. Puderem ver, então, um trechinho aí de um exemplo de teatro expressionista em que não é a fala, né? Os diálogos não são importantes, não é? Os diálogos... O que que é importante ali? O importante é você, né? Estar... É você estar ali encenando, interpretando, mostrando gestos, fazendo gestos, fazendo toda aquela encenação em que as pessoas percebam realmente a emoção que você quer transmitir. E não a fala. As falas, vocês viram que não é tão importante um diálogo meio estranho, sem tanta... Não é aquele drama, não é aquela história dramática como aconteciam nos teatros anteriores, tá? Então, a fala é o menos importante. O que é mais importante é expressar sentimentos e emoções através do teatro, através dos gestos e do rosto do artista e tudo mais, tá? Isso é o teatro expressionista. Agora, voltando para o livro, nós temos o teatro futurista. O que que seria aí o teatro futurista? O teatro futurista... O futurismo foi um movimento artístico e literário surgido na Itália em 1914 e que rejeita a ligação com o passado e valoriza a inovação, velocidade, o movimento das máquinas. Lembra que nós vimos obras de artes assim, que tinham várias formas repetidas, tinha até o cachorrinho cheio de várias patinhas assim embaixo para mostrar que ele estava correndo. Então, a ideia do futurismo é valorizar a velocidade, o movimento. Os futuristas foram influenciados pelo registro do movimento realizado pelas câmeras de filmar. Eles queriam pintar o novo e os milagres da vida contemporânea. Ou seja, os frutos da industrialização, tais como carros, aviões, trens... Veja algumas obras futuristas. Aqui vocês estão vendo a cena de um filme futurista e aqui a obra do Humberto Bossione, que seria um homem correndo, então por isso que ele está desse jeito, para dar essa ilusão de movimento. E no teatro? Como que foi no teatro? Também surgido na Itália, na década de 20, o teatro futurista, ou teatro sintético, propunha ações simultâneas que ocorriam no palco e na plateia. Ele era formado por diversas cenas curtas, com temas variados, com muita ação e poucas palavras. O futurismo também teve adeptos no Brasil. Esse estilo artístico e literário influenciou a produção de artistas ligados ao movimento modernista, entre eles Anitta Malfatti e Oswald Andrade, que em suas viagens à Europa entraram em contato com o Manifesto Futurista escrito em 1909 pelo poeta Felipe Marinetti. No texto que fundou o movimento futurista, havia 11 itens que rompiam com a proposta do passado e criavam uma identificação do homem com a máquina. A velocidade, típicas do novo século, que era o século XX. Então, aqui vocês têm uma caricatura do Humberto Bocioni, tem o jornal Le Figaro, que divulgou o Manifesto Futurista. E aqui, no Brasil, ele influenciou a Semana de Arte Moderna de 1922, onde alguns críticos nomearam os artistas participantes de futuristas. Entretanto, esse título foi rejeitado por eles, que se autodenominavam modernistas. Então, no Brasil, alguns críticos de arte chamaram eles de futuristas, mas eles falaram que não, que eles eram modernistas. Eles criaram, então, uma arte antropofágica, ou seja, que devorava os modelos estrangeiros a fim de criar algo novo na arte brasileira. Nós falamos sobre o Manifesto Antropofágico, nós falamos sobre o movimento modernista no Brasil no início desse ano. Então, vocês já estão por dentro aí, né? Já viram a Bapuru da Tersila e tudo mais. Marinetti visitou o Brasil em 1926 e 1936. Na primeira visita, o poeta realizou uma palestra no Teatro Ílico, no Rio de Janeiro, e visitou São Paulo, onde encontrou estudantes e exilados italianos que o rejeitaram, já que ele era defensor de Mussolini e do fascismo italiano, que era um movimento político que surgiu na Itália na década de 1910, caracterizado por ser autoritário, nacionalista e antiliberal. A segunda visita ocorreu em um período em que no Brasil estava a corrente integralista. Além de defender o fascismo, ele se caracterizava por sua associação com valores da Igreja Católica, do nacionalismo e a defesa da hierarcalização social. Por causa disso, na sua segunda visita ao país, sua presença foi mais aceita. Aí, aqui é a foto do Marinetti. Antes de falar do Teatro Épico, nós vamos então ver ali algum slide sobre o Teatro Futurista. Então, o Teatro Futurista, o que ele vai trazer de inovação? Se o Teatro Expressionista traz essa forma de se expressar através do rosto, dos gestos, mais do que da fala, o Teatro Futurista traz o improviso para a arte. Aí, aqui nós já falamos sobre o movimento futurista e aí vamos ao Teatro Futurista. Liberdade para as palavras. Quais eram as características, então, do Teatro Futurista? A improvisação, sem nada ensaiado, sem nenhum roteiro, tem a interação com o público e introduz a surpresa. Esse tipo de teatro é realizado até hoje, que é chamado de teatro de improviso hoje em dia. Naquela época, foi chamado de Teatro Futurista, tá? É... Manifesto do Teatro Futurista. Teve do Marinetti e tudo mais, mas não se esqueçam dessas características. Então, não tinha nada ensaiado, tinha interação, participação do público, não existia roteiro e era tudo feito no improviso e na surpresa, tá? Isso era o Teatro Futurista. Agora, eu vou mostrar para vocês um trecho de um teatro futurista. Olha só. Vão tocando as mãos e só isso e nada mais. Tá vendo? E vai... Mas para vocês verem realmente como era um teatro... Como era um teatro futurista, eu trouxe uma dica para vocês que eu gostaria muito que vocês assistissem, mas precisa de mais tempo. Então, eu quero que vocês assistam em casa. Que é esse canal... Ó... Esse canal, né? Dos Barbixas. Muitos de vocês já devem até conhecer, mas quem não conhece, por favor, vale a pena. Vai no YouTube e escreve Barbixas. Que vai aparecer. Que é o canal desses três, né? Atores excepcionais aqui. Que eles fazem teatro do improviso, que seria como é o teatro futurista. E o teatro... E as skets. O que são skets? São teatros bem curtinhos e engraçados. Então, como seria... Qual é a diferença? As skets, eles seguem o roteiro. Ele é bem curtinho e engraçado, mas ele segue o roteiro. E o improviso é como se fossem jogos. A plateia fala, por exemplo... Ah, hoje vocês vão fazer um musical sobre... Por exemplo aqui, abdução da vaca. Foi a plateia que escolheu esse tema. E sem ensaios, sem roteiros, sem nada... Eles saem e eles fazem. Aí tem que fazer um musical de abdução da vaca. Então, existem vários. Olha, existem muitos teatrinhos deles aqui. Que são hilários. São muito bem morados. Vocês vão adorar. Só que são grandes. Eu preciso que vocês assistam depois, né? Não agora na hora da aula. Só vou mostrar assim pra vocês rapidinho um trechinho. Desse aqui, abdução da vaca. Tchau. 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 deu pra vocês ouvirem, né? Porque é verdade. Eles vão fazendo, eles vão inventando a... assistam lá no canal, por favor. Eles vão inventando a cena, eles não tem figurino preparado, eles não tem roteiro preparado, eles não tem nada preparado, é tudo no improviso. Hoje é chamado de teatro do improviso, o que foi antigamente esse teatro futurista, tá? E aí agora nós vamos voltar para... não deixem de ver, hein, gente, os barbixas lá, porque é muito legal, muito interessante e vocês vão entender certinho o que é esse teatro de improviso, tá? E agora nós vamos voltar para o livro, na parte de teatro épico. Então vamos lá. Teatro épico nasceu na Alemanha, no começo do século XX, como um tipo de teatro politizado, que tinha como objetivo modificar a sociedade. Surgiu logo após a Primeira Guerra Mundial, a partir do trabalho do teórico e prático dramaturgo alemão, Berto Brecht. Então, por favor, não esqueçam esse nome, Brecht. Teatro épico, ele foi criado no comecinho do século XX, na Alemanha, pelo Brecht. Então, através do teatro épico, é que depois surgem os teatros contemporâneos, como o teatro do oprimido, aqui no Brasil, que falava de problemas políticos e sociais. Por quê? Porque era essa a ideia do teatro épico, falar sobre problemas da sociedade para tentar mudar a sociedade. Então, essa era a ideia central do teatro épico. Para Brecht, em vez de hipnotizar o espectador, o teatro deveria despertá-lo para uma reflexão crítica. Nesse sentido, o dramaturgo propunha processos de distanciamento, como a realização de gestos exagerados pelos atores, que serviam para lembrar o público que aquilo que estava sendo visto era teatro e não a vida real. O teatro épico vale-se de uma série de meios diretamente relacionados à técnica narrativa de encenação. Como? Comunicação direta com o público, comunicação direta entre o público e o ator. O público, algumas vezes, era convidado a dar opinião a falar o que ele achou sobre aquela cena. Exposição do aparato cenotécnico, como caixas, coxias, desculpa, aparelhagens de iluminação, teto e fundo do palco, posicionamento do ator como um sujeito da história, um crítico das ações do personagem que a interpreta, cisão de tempo e espaço na cena e música utilizada como comentário de ação. Aqui vocês estão vendo a foto de uma cena da peça A Vida de Galileu do Brecht, que foi encenada na Inglaterra de novo em 1913, então até hoje são encenadas as peças desse dramaturgo do Brecht. Aí aqui, na próxima página, o enredo de uma peça de teatro épico se desenvolve sem uma ordem cronológica, ou seja, sem falar assim, primeiro vai acontecer isso que é no passado, isso aqui está no presente, isso aqui está no futuro. Não, isso não tem uma certa ordem cronológica, então mistura passado e presente, a fim de evitar a passividade do ator e do espectador diante da trama. Sempre com o intuito de provocar reflexão e despertar uma visão crítica do que se passa. E não uma catarse ou uma purificação, ou seja, não é para você assistir aquela história maravilhosa e ficar emocionado, encantado com aquele teatro. Não, é para você ver algo que vai te provocar, vai te assustar e te fazer refletir e criticar aquela situação da realidade. Com o teatro épico, Brecht pretendia causar um efeito de estranhamento na plateia ao mostrar uma estrutura técnica do teatro ou que o distinguia da tradição teatral europeia que buscava a ilusão de vida cotidiana. Aí eu observe mais uma imagem da peça A Vida de Galileu. Olha lá, do Brecht. Nela, a estrutura técnica do teatro fica vista pelo público. A estrutura técnica que eu ia dizer é assim, o iluminador e as outras pessoas que estão lá de fundo estão evidentes para o público, o público consegue ver. tá? Aí agora vamos para mais um slide rapidinho. que eu ia dizer que eu ia dizer que eu ia dizer O Teatro Épico O termo Teatro Épico começou a ser utilizado por Bertold Brecht em 1926. Para se entender o Teatro Épico Brechtiano, é necessário antes compreender que os gêneros literários foram nomeados por Aristóteles como lírico, épico e dramático. O gênero lírico é aquele que o poeta fala por si. O gênero dramático é aquele que o poeta faz parecer personagens. E o gênero épico é aquele que o poeta narra em seu próprio nome ou servindo-se de personagens. É a partir desta divisão de gêneros que Brecht passa a defender uma renovação da estrutura dramática vigente. Bertold Brecht passou a nomear o seu teatro de Épico e denominar Aristotélico todo teatro que não fosse épico. Aristóteles definiu a tragédia, o teatro de sua época, como um drama que imita a realidade, que suicida o terror e a piedade, tendo por efeito a purificação dessas emoções. No entanto, Brecht passa a questionar. Seria possível substituir o medo do destino pela sede de conhecimento, a piedade pela vontade? Seria possível criar um novo contato entre o palco e a plateia? Poderia isso fornecer uma nova base ao prazer artístico? É importante entender o que difere os dois gêneros do literário. O dramático adota a ação e o épico a narração. Alguns autores estão de acordo que Brecht teria fundido as formas épica e dramática para elaborar o seu teatro épico. Afinal, a própria tragédia grega possuía o coro, que atuava nas duas formas, tanto na épica quanto na dramática. O teatro épico tem por objetivo despertar o espírito crítico do espectador. E para isso, Brecht utiliza a estética do afastamento, com o qual poderia isolar o gesto social. A proposta não é viver ou se identificar com a personagem, e sim mostrar, possibilitando a crítica e a reflexão, e não a identificação. A pretensão era despertar a consciência crítica do espectador, retirá-lo da sua passividade para torná-lo atuante, revolucionário. Em 1936, Brecht formulou, pela primeira vez na Alemanha, a sua teoria do efeito de distanciamento ou estranhamento. Distanciar um fato ou caráter é tirar desse fato ou desse caráter tudo o que ele tem de natural, conhecido, evidente, e fazer nascer em seu lugar o espanto e a curiosidade. Para Brecht, distanciar é historicizar, representando os personagens como históricos. O distanciamento brechtiano aparece em todas as partes que compõem o espetáculo teatral. Pode ocorrer por meio de músicas, cartazes, slides, vídeos, efeito sonoro, voz em off, roupas, cenários, mas o ator é o alicerce e o motor deste efeito. O efeito de distanciamento ocupa uma posição ímpar no contexto do teatro épico. O efeito de distanciamento leva ao rompimento da quarta parede, utilizada pelo teatro que Brecht denomina aristotélico. A quarta parede é uma parede imaginária que separa o palco da plateia. Ao romper a quarta parede e atuar diretamente para o público, o ator quebra a ilusão e destrói os chamados campos hipnóticos. No teatro épico, o ator deve mostrar-se como ator, sem que com isso faça desaparecer a personagem. Sobre o efeito de estranhamento ou distanciamento, é importante tratar sobre o gesto brechiano. Este não significa um gesto que fazemos por instinto ou intuição, mas um gesto social, que permite tirar conclusões sobre a situação social. Brecht define gestos social como a expressão mímica, gestual e vocal, no caso a fala, das relações sociais, nas quais os homens de uma determinada época se relacionam. São atitudes de determinada época e classe social. O gestos nunca pode ser vazio, pois deve ser politicamente útil. No fim de sua vida, nota-se uma tendência a substituir a expressão teatro épico por teatro dialético. É importante ficar claro que Brecht não se opunha ao sistema de Stanislavski, no qual se dá a identificação ator-personagem. Até mesmo porque, para se distanciar, é preciso estar verdadeiramente próximo. O pior analfabeto é o analfabeto político. Ele não ouve, não fala, nem participa dos acontecimentos políticos. Ele não sabe que o custo de vida, o preço do feijão, do peixe, da farinha, do aluguel, do sapato e do remédio, dependem das decisões políticas. O analfabeto político é tão burro que se orgulha e estufa o peito dizendo que odeia a política. Não sabe o imbecil que da sua ignorância política nasce a prostituta, o menor abandonado e o pior de todos os bandidos, que é o político vigarista, pilantra, o corrupto e lacaio dos exploradores do povo. Este foi um resumo sobre o teatro épico de Bertold Brecht. E aí, meninos, então vocês puderam ver, aí no final ainda teve até um trechinho, né, de uma peça. Ele era bem político, ele tratava muito de assuntos políticos e sociais, causando até estranhamento das pessoas. Não tinha intenção de mostrar, né, aquele espetáculo lindo, maravilhoso, para a pessoa se encantar. Não, o intuito era fazer, quebrar a quarta parede, ou seja, quebrar essa divisão entre ator e espectador. O espectador tinha que ser levado a refletir e a ver de uma forma diferente aquela realidade que ele estava vivendo. Então, a ideia era fazer uma crítica social e política e a pessoa que estava assistindo poderia refletir sobre aquilo, né, através do estranhamento. Ou seja, não é um teatro bonito visivelmente, ele é um teatro que te instiga a pensar, que você acha tão estranho que você fica atento, tentando perceber. E você sabe que aquilo lá não é uma imitação simples da realidade, que eles estão querendo que você, realmente, que você reflita sobre a sua realidade social e política, tá? Então, essas eram as ideias do teatro épico. Como tarefa, eu quero que vocês pesquisem para mim sobre o teatro épico, tá bom? Essa foi mais uma aula de arte nossa. É isso, né, ficamos por aqui hoje. Beijo e até a nossa próxima aula.